E agora você vai cantar mais uma pra nós. Tá legal. Pode ser? Além do mais, te amo. Além do mais... Te amo. Para todo o Brasil, Valmir Lucena. Para todo o Brasil, Valmir Lucena. Se na certeza você vai acreditar. Quero lhe dizer um lindo verso de amor. E por onde você for, eu quero estar. Você me dá pra ser, sempre está. O meu desejo, nem quero saber quem dará o último beijo. E além do mais... E além do mais... O meu desejo... Quero lhe falar de tantas coisas que eu não sei. Se na certeza você vai acreditar. Quero lhe dizer um lindo verso de amor. E por onde você for, eu quero estar. Você me dá pra ser, sempre está. Quero lhe dizer um lindo verso de amor. E por onde você for, eu quero estar. Você me dá pra ser, sempre está. E por onde você for, eu quero estar. Valmir Lucena Para todo o Brasil No programa é Nelson Moura na TV Valmir